O UNICAFES apresenta relatório com os impactos das chuvas para a agricultura familiar durante reunião do Conecorp. O Conselho Estadual do Cooperativismo voltou a se reunir na Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. A situação da agricultura familiar após as fortes chuvas que atingiram o Estado foi destaque da reunião. Segundo dados levantados pela UNICAFES Alagoas, os segmentos de grãos e tubérculos sofreram perdas de cerca de 80% sobre a safra atual. Nós recebemos sementes do governo do Estado para o feijão de corda, para o feijão de arranque, para o milho. Essas culturas foram atingidas em quase 80%. Nós fomos atingindo nas demais culturas, como as culturas perenes que estavam em processo de fundação, como é o caso do coqueiro, na monta de 20% de perdas. Então, assim, levantamos o conjunto dessas perdas e materializamos elas nas regiões. Hoje a UNICAFES tem, na média, oito cooperativas por região e nas cinco regiões que levantamos ficou indicado que o maior prejuízo está ligado aos grãos e aos tubérculos. Os tubérculos principalmente em função do encharcamento do solo. Quem estava no período agora de colheita, infelizmente, colheu e quem colheu, colheu podre em função do excesso de umidade para os tubérculos. O relatório foi aprovado pelos pares do Conselho e o tema será encaminhado aos órgãos competentes através da CDTU. A próxima reunião já tem pauta construída, na certeza que as metas que foram colocadas nessa reunião serão cumpridas até a próxima. A reunião da FeiraCOP também recebeu uma apresentação sobre a primeira FeiraCOP, que vai acontecer no mês de setembro. Houve um avanço na pauta que foi colocada hoje. O relatório que foi apresentado das cooperativas, que o nosso ramo agropecuário sofreu com essas últimas chufas. E também da forma que nós provocamos para que a nossa primeira Feira, a nossa FeiraCOP aqui de Alagoas, seja assistida, seja atendida através da nossa PGE. O pedido que foi feito, esse conselho, e agradecer. É um momento de agradecer, porque o Conecop só vai contribuir com o desenvolvimento de Alagoas através do cooperativismo dos sete ramos que nós temos aqui no nosso estado. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais! E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram.